Estamos de volta com o Bande Cidade. Olha, daqui a pouquinho tem mais uma apresentação em São José dos Campos da terceira mostra de arte circense. Vamos pra lá? O repórter Márcio Corrêa tá lá na Casa de Cultura Flávio Craveiro e traz todos os detalhes pra gente. Tudo bem, Márcio? Boa tarde pra você. Boa noite, Nucolini. Boa tarde. A gente tá aqui na Casa de Cultura Flávio Craveiro, aqui no Dom Pedro I, onde até dia 27 de agosto acontece essa mostra circense. Tô aqui com a coordenadora do espaço, a Emídia Maciel, também produtora do evento. Qual que é o objetivo? Além de reconhecer, valorizar e dar visibilidade à arte circense de São José dos Campos, é trazer ao público a oportunidade de estar assistindo espetáculos aqui na Casa de Cultura. Não é só espetáculo, tem outras atrações. A mostra também conta com workshop, com intervenções, com cortejos e tudo de graça aqui na Casa de Cultura. Tá certo. Muito obrigado. Daqui a pouquinho tem a apresentação circense. Eu tô aqui com a Ellen, né, que é a responsável pelo grupo, a produtora do grupo Companhia de Circo Colore. Como que é o espetáculo de vocês? Boa tarde. Boa tarde. O espetáculo, ele mostra cenas do dia a dia, de como a correria dos engole, né, e como a gente fica robotizado, anestesiado com a correria. E também mostra como a arte pode modificar isso, pode deixar mais leve, mais alegre, mais colorido. E dura quanto tempo o espetáculo? Quantos artistas são? Uma hora de espetáculo, seis artistas, tem trapézio, tecido, malabares, acrobacia de solo, parkour. Pra todo mundo sair daqui feliz. Ok. Vai ser daqui a pouquinho então. Nicolino, muito obrigado. Boa tarde, às duas horas da tarde, de graça aqui, tem companhia de circo Colore, aqui na Mostra Circense, na Casa de Cultura, no Dom Pedro I, Zona Sul de São José dos Campos. É com você no estúdio. Bela opção pra essa sexta-feira, e tem outras, vamos pra agenda cultural. Em Caçapava, hoje, às 11 da noite, tem Circuito Sertanejo, com oito atrações, na casa de shows Estância Nativa. Já amanhã, no mesmo horário, tem a Turma do Pagode, entrada a 30 reais. No Clube de Campos Luso Brasileiro, em São José dos Campos, hoje tem encontro das tribos, a partir das 10 da noite. Muita música com ponto de equilíbrio, tubaína, cidade verde, mané virrael. Ingressos, 20 reais. Também em São José dos Campos, neste sábado, tem Tech Challenge 2017. Serão quatro torneios simultâneos de robótica, a partir das 9 horas da manhã, no Centro de Formação do Educador, no bairro do Santana. A entrada é gratuita. No litoral norte, em Ilha Bela, domingo, tem música clássica, com a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Ingressos gratuitos, porém limitados. A apresentação será às 11 da manhã, no Teatro Vermelhos, com regência do maestro Roberto Mintiuque. Eu volto na segunda-feira. Até lá! E aí E aí E aí E aí